O TV Atende de hoje, aqui conosco, o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, uma série de assuntos nós vamos conversar a respeito desses seis meses de governo do Rodrigo. Há pouco tempo atrás aqui, eu e o João, nós conversávamos com o Rodrigo nos 100 dias para saber como estava a prefeitura, como que estava o andamento das coisas e hoje, seis meses, nós esperamos que aqui o Rodrigo tenha mais informações para passar à população o que tem de novidade e o que está sendo planejado aí para os próximos anos também, o que tem aí de interessante para nós, né João? Com certeza o que vai acontecer com Andradas nos próximos meses, o que o Rodrigo vem fazendo, fez nesses últimos meses. Falando em fazer, o Rodrigo esteve viajando recentemente, participou aí da Marcha dos Prefeitos em Brasília, reuniu mais de quatro mil prefeitos, encontro com a Presidente Dilma e de lá vem Boas Notícias, né Rodrigo? Com certeza, quero agradecer pela oportunidade, cumprimentar o Luiz e o João, cumprimentar os nossos telespectadores e falar que tem sido uma luta constante a administração do município de Andradas, um desafio a cada dia e falando dessa viagem, foi um momento de reunir os prefeitos do Brasil, a Confederação Nacional dos Municípios, ela faz esse evento há 16 anos, essa foi a 16ª edição da Marcha dos Prefeitos e, assim, o objetivo principal desse trabalho é justamente apresentar ao governo federal as reivindicações que os municípios vivem a cada dia. O grande dilema hoje que os prefeitos passam é a transferência da responsabilidade, a municipalização da educação, a municipalização da saúde, só que não vem em contrapartida os recursos suficientes para que isso seja feito com a qualidade devida. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando foi lançado o programa Saúde da Família, o governo federal assumia 100% do valor das equipes. Hoje o governo federal assume 33% e o município tem que cumprimentar todo o restante. Então, isso vai onerando, isso reflete na folha de pagamento, isso reflete na economia do município e, muitas vezes, prejudica a gestão. Então, a reivindicação é essa, que venha para os municípios o recurso correspondente às responsabilidades que ele tem assumido. Então, os prefeitos se mobilizaram, nós tivemos a presença de mais de 3 mil prefeitos nessa marcha e mostra a grande preocupação que os gestores municipais têm hoje diante das circunstâncias que o país atravessa. O que o governo federal, Rodrigo, ele distribui para os municípios? No caso, Andradas. Como que é feito esse repasse para o município? Envolvendo tudo, educação, saúde. Nós temos a participação, o fundo de participação, que é o FPM. Nós temos a nossa cota, a parte, que vai, por exemplo, a questão do IPI, todos os impostos arrecadados. Você tem números quanto arrecadaria, no caso? Hoje, o município tem um orçamento mensal, vamos dizer assim, de todas as receitas municipais. Isso varia entre 4 e 5 milhões por mês, que o município arrecadém, entre as transferências de recursos federais e a arrecadação própria. A gente pode dizer que Andradas, por exemplo, Andradas e Olho Fino, elas têm a mesma cota. Nós somos 1,8 na classificação do FPM. Então, nós temos aí um repasse de pouco menos de 2 milhões por mês. Pode variar, tem mês que vem 1 milhão e meio, tem mês que passa um pouquinho de 2 milhões. Então, isso é oscilante pela população e de acordo com a arrecadação de IPI e os impostos federais. E nós temos a nossa cota parte no ICMS, que o ICMS que o estado arrecada, 75% é do estado e 25% é do município. Então, Andradas, de acordo com os serviços, nós temos um comércio forte, nós temos uma indústria forte, nós temos uma boa arrecadação de ICMS. A questão do IPVA, que é o imposto dos veículos, automotores, nós temos 50% desse imposto fica para o município, 50% do estado. Isso hoje é uma coisa automática. Você foi lá e pagou o seu IPVA, é automático. Vai 50% para o cofre do município, 50% do estado. Ele não vai para o estado e depois volta para o município. Bom, no caso do IPVA, eu acredito que tenha aumentado consideravelmente, Rodrigo, porque o que tem de carro novo nas ruas, não só no município, no Brasil inteiro, essa loucura pela compra do carro novo, isso, no fim, acaba gerando recursos também para o município. Com certeza. E aumenta as multas também. E nós temos também o imposto municipal, que hoje é o de maior volume, é o IPTU. E nós temos o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. O IPTU em Andradas, previsto para 2013, é de cerca de 4 milhões de reais. Isso para o ano todo. Bom, você está falando em investimento no município, em arrecadação. Em termos de despesas do município, dá mais ou menos para equilibrar isso? Está sobrando dinheiro para investir mais? Está faltando dinheiro? É um grande desafio que eu te falo. Por exemplo, nós fizemos uma campanha de arrecadação do IPTU. A premiação, em alguns dias, vai ser sorteada uma moto para quem pagou em cota única, o IPTU com 10% de desconto e a possibilidade de sortear um prêmio. Quem pagar em dia até o final do ano, parcelado em 8 vezes, também vai concorrer a uma moto. Nós recebemos mais de 50% do IPTU em maio, em cota única. Isso prova a confiança da população na administração. E a eficiência, porque muitas vezes a administração acaba focando assim, vamos dar uma anistia para quem está devendo para a prefeitura. Eu penso que a linha nossa deve ser um pouco diferente. Nós temos que premiar quem paga em dia, quem assume a sua responsabilidade. Então, foi esse o objetivo nosso. Então, por outro lado, tem um desafio, que você tem aquele boom que o dinheiro entra no mês de maio e você tem que administrar esse dinheiro para que não falte no final do ano. É lógico, nós que fazemos parte da população, nós temos sim que cobrar os nossos direitos, mas também temos que cumprir com o nosso dever. Com certeza. Se o imposto está ali para pagar o IPTU, não tem como dar anistia, eu imagino dessa forma. Com certeza. E nós temos que reconhecer que, assim, talvez o ano que a população mais tenha pagado em cota única, acredito que nós vamos receber, se Deus quiser ser praticamente 100%. Então, isso mostra que a população está cumprindo com o seu papel e isso dá muito mais direito a ela de cobrar um bom resultado do nosso governo. Então, nós temos essa satisfação. Eu te falo que hoje nós temos uma situação equilibrada. O desafio que nós tínhamos ao assumir a administração é que em seis meses nós tivéssemos o equilíbrio financeiro e nós conseguimos alcançar esse equilíbrio financeiro. Hoje, o município de Andradas, ele gasta menos do que ele arrecada. Então, isso dá uma perspectiva, uma possibilidade, por exemplo, de você, nós vamos, a creche que vai ser adequada lá no Horto, nós vamos investir um recurso considerável próprio do município. Por quê? Porque nós equilibramos as contas. Então, nós temos esse recurso hoje para investir lá. Rodrigo, você falou... Nós vamos falar de creche daqui a pouco. Acho que poderíamos concluir que Brasília é essa viagem porque existem alguns recursos que virão valor até que foi divulgado aqui pela própria TV de mais de 790 mil reais. Mil reais, né? Isso. Rodrigo, antes de falar desse recurso que vem, você estava falando que você conseguiu equilibrar despesa e receita. Mas, para o ano que vem, tem uma notícia triste. Você vai ter um gasto a mais. Que em relação... Até foi um assunto discutido em Brasília. Que em relação à taxa de iluminação pública. Que vai ser de responsabilidade do município fazer essa manutenção na energia elétrica. É, na verdade, isso foi imposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, através de uma resolução no ano de 2010. E eu tive a oportunidade de fazer o uso da palavra quando nós vamos falar com a nossa bancada, a bancada mineira, lá no Congresso Nacional. E eu questionei dos deputados qual era o posicionamento do Congresso Nacional. Porque é inadmissível que uma agência tenha mais força que o Congresso Nacional. Por quê? Porque existe uma previsão constitucional que o serviço de interesse local é de responsabilidade do município. Mas isso está implícito na lei. Não está dizendo que a manutenção da iluminação pública é de responsabilidade do município. Então, houve-se uma interpretação pela agência e isso acabou sendo acatado. Alguns municípios já entraram com a ação e conseguiram sucesso e uma liminar para que a concessionária continue assumindo o serviço. Eu aderi a uma ação que a AMM estará entrando em conjunto com todos os municípios, questionando isso e tentando uma liminar para que a CEMIC continue assumindo. Se nós não formos felizes, se a decisão do juiz não for favorável à AMM, o município terá que assumir a partir de 1º de fevereiro de 2014 essa responsabilidade. Isso vai custar 20% a mais do que é gasto hoje. Certamente vai onerar os cofres públicos. Nós vamos ter que ter criatividade para que esse recurso sobre e para que a gente não precise aumentar a taxa de iluminação pública e transferir isso para a população, porque eu não acho justo a quantidade de imposto que a nossa população paga mais um ônibus. Então isso é muito fácil. Muitas vezes o delegado lá de cima transfere para a taxa de iluminação, mas nós que vivemos na cidade, que sabemos a dificuldade, que muitas vezes a pessoa tente pagar a sua conta de energia, nós sabemos que um aumento poderia comprometer o orçamento do mês. Então nós vamos ter que nos programarmos para isso, que no caso da ação ser desfavorada, nós temos que assumir isso com o recurso do município. Você está preparado para isso? Nós estamos nos preparando para isso. Eu vejo uma situação meio que estranha nessa decisão que está sendo prevista aí, Rodrigo. Isto porque houve um, vamos dizer assim, um decréscimo na conta de energia elétrica, mas corre-se as informações de que nós já pagamos isso no passado porque ela estava sendo cobrada mais. Ela não reduziu, apenas está devolvendo aquilo que é direito. E talvez para as companhias não perderem muito, passa-se mais essa responsabilidade ao município, que acaba caindo em nós mesmos, que nós que vamos pagar. Sim, infelizmente, é algo que a gente poderia, esse recurso nós poderíamos estar investindo na melhoria da nossa iluminação, hoje transformar as lâmpadas de mercúrio que nós temos no município, talvez até chegar aí ao LED, que hoje é uma tecnologia nova. E muitas vezes isso vai ficar comprometido para a manutenção, sem dizer que nós não temos corpo técnico para isso, os municípios pequenos não têm essa condição de ter uma equipe com caminhonete, com escada, com eletricista, 24 horas à disposição para essa manutenção. Então, provavelmente nós vamos ter que nos consorciarmos com outros municípios menores para a gente ter uma equipe que atenda a região. Então, assim, aí faz muitas vezes a propaganda, o governo deu 18% de desconto, mas a conta quem vai pagar é a prefeitura. Então, infelizmente, é um ônus que nós estamos assumindo, mas eu tenho certeza que nós vamos dar conta disso sim, porque é uma... lógico, nós vamos questionar até o fim, mas nós também não podemos ser irresponsáveis de não nos prepararmos para isso. Então, a administração, ela se faz basicamente planejamento. E esse planejamento nós estamos, aí, desde o nosso primeiro dia de governo, fazendo ele aí consecutivamente. Outro assunto que foi trabalhado em Brasília, que eu acho que é de interesse de muita gente na cidade, é casa própria. Minha casa, minha vida, que deve atender municípios com menos de 50 mil habitantes, que é o caso de Andradas. Tem alguma coisa já sendo trabalhado, Rodrigo, em cima disso? Dessa reunião em Brasília, vem recurso para esse projeto, para a cidade de Andradas? Andradas, ela já tinha... Eu queria até fazer um adendo aqui, ô João. Nós programamos aqui no TV Atende, um programa mais especial durante a semana, para que os assuntos pudessem ser um pouquinho mais detalhados. E nós vamos encerrar a nossa participação hoje aqui do TV Atende, mas nesta terça-feira nós vamos sequência, e essa resposta, a respeito de casos, que é muito interessante também, nós vamos conversar nesta terça-feira. Certo? Rodrigo, muito obrigado. Hoje, e a gente continua essa semana com o nosso bate-papo. Tá certo, eu agradeço a oportunidade. Nós temos aí muita coisa para falar, então é importante que durante a semana a gente continue apresentando isso para a população. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti